Música Olha, você sabe que elas já estão no poder. Você pega um dos órgãos mais importantes da economia brasileira, que é o BNDES, e é a doutora Maria Silvia que está presidindo o BNDES. Você pode imaginar como é importante, em absoluta convicção que vocês sabem disso, ser chefe de gabinete do presidente da república. Chefe de gabinete da presidência da república é uma mulher, né? A Nara, que tem, que filtra todas as questões que chegam lá ao meu conhecimento. Você pega na Secretaria do Ministério da Justiça, os três setores de direitos humanos, das mulheres, enfim, todos os três setores da justiça são ocupados por mulheres. Esta é uma questão que, digamos assim, e na primeira oportunidade, eu também quero prestigiar a mulher. Aliás, eu confesso que acho uma injustiça. Vocês sabem que eu fui, quando secretário da Segurança Pública, e faço um parênteses, eu era enaltecido muito por esse fato. Nos últimos tempos é que vem esse tipo de crítica. Mas quando em 84, eu criei, 85, eu criei a primeira delegacia da mulher, que ganhou notoriedade internacional, né? Eu fui muito enaltecido por isso. Quando eu fui presidente da Câmara, eu vou completar. Eu criei a Procuradoria da Mulher. E sobre criar a Procuradoria da Mulher, ainda coloquei a líder, uma líder mulher, no conjunto de líderes. O senhor não convidou nenhuma parlamentar mulher, nenhuma dessas secretárias, outras de jovens da S, para acompanhar o senhor nessa comitiva? Olha, eu convidei a Maria Silvia. E a Maria Silvia vinha conosco. Mas a última hora, ela acabou não podendo ir. Enfim, tinha tarefas importantes lá no Brasil. Mas apenas uma, presidente? Tinha que ser mulher. Não podia ser muito competente. Mas o senhor falou na primeira... Só uma coisa, um follow-up. O senhor falou na primeira oportunidade... A Maria Mambler, isso quer dizer que ela achou uma reforma ministerial? Se houver uma conjunção de faturas que devem aumentar... Eu não quero fazer distinção de gênero. Não é mulher ou é homem. Não é isso que vai ser levado em conta para criar a administração. Mas eu sinto que convidar alguém de competência reconhecida para o Ministério é útil para o Ministério, é útil para o Brasil. Isso quer dizer que vai haver um ministério? Não. Se houver, não é. A representatividade não é importante, então, presidente? O senhor, vamos para você aqui... Não sei mais o que responder para você. É importantíssimo, né? É importantíssimo. Imagina se eu vou responder para você que não é importante. O senhor disse que não levaria em consideração a questão de gênero? Pode ser que seja uma mulher, pode não ser... Mas se eu respondo a responsável por um setor econômico, importantíssimo, é a Maria Silva, isso não vale. Se eu respondo a minha chefe de gabinete, a pessoa mais próxima do governo, é uma mulher, também não vale. Não sei como eu respondi a sua pergunta. Eu queria falar sobre o senhor. Sem resposta. Olha aqui. A melhor maneira de formalizar é vocalizar. E, como você disse, em várias oportunidades, eu vocalizei a necessidade da Lava Jato. É claro que eu não posso interferir nessa matéria. Você sabe que eu tenho dito com muita frequência que uma das coisas que nós precisamos no país é preservar as instituições. Então, a primeira questão é a seguinte. Jamais o Executivo vai interferir nas questões do Judiciário e, de igual maneira, no Legislativo. Muitas vezes eu sou criticado porque nós apresentamos um projeto e as pessoas dizem Ah, mas houve uma modificação lá no Legislativo, que é absurdo. Aquilo que veio do Executivo não pode ser modificado pelo Legislativo. Eu contesto. Eu digo, no Estado Democrático, você tem que ouvir o poder legislativo. Então, o que há é uma integração da atividade do Executivo com o Legislativo. Agora, no tocante ao Judiciário, não há a menor possibilidade de interferência. E, vou dizer mais, ainda que quisesse interferir, não conseguiria. São mais do que naturais, em face de um instante, digamos assim, politicamente mais complicado que foi a decretação do impedimento. É natural que alguns grupos se reunam para protestar. Agora, foram grupos pequenos e depredadores. Não foi uma manifestação democrática. A manifestação democrática é aquela que, eventualmente, pode sair às ruas. E pregaram uma ideia. Quando se trata de depredação, isso daí não está previsto na ordem normativa. Não há uma norma constitucional, uma norma legal, que autoriza a depredação. A depredação é delito. E o que está acontecendo lá são movimentos depredatórios. Mas, para o exterior, não pode ficar ruim? Então, o Brasil, que está esperando um país estabilizado e pacificado mais vezes? Mas, pacificar logo no primeiro dia é absolutamente impossível. O que nós estamos prevendo há muito tempo, vocês sabem que é de antes, foi quando eu, até num dado momento, disse que era preciso reunificar o país, nós estávamos numa crise, era preciso pacificar o país, e tenho mantido a mesma afirmação. Isto com o tempo se dará, não tenho nenhuma dúvida disso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto